Uma despedida emocionada. Até o isolamento foi deixado de lado. Uma paixão muito grande. Mais cedo, uma confraternização, mil dirigentes, comissão técnica, funcionários do clube e jogadores para a despedida de um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube. Nas redes sociais, o atacante Gabigol lembrou da importância do técnico chamado de Mister. Com a saída de Jorge Jesus, uma pergunta não sai da cabeça dos rubro-negros. Quem vai substituir o técnico que conseguiu tanto sucesso em tão pouco tempo? Enquanto isso, a torcida também se preocupa com a possibilidade do elenco ser desfeito. É que o presidente do Benfica, novo clube de Jesus, está no Rio de Janeiro e já demonstrou interesse em jogadores importantes do time. O certo é que vai ser difícil superar as marcas alcançadas pelo treinador. Um cara que mudou o nosso futebol, é impossível esquecer de Jorge Jesus.